Olá pessoal, vamos para a nossa última aula de documentos Google, vamos observar algumas ferramentas, como por exemplo, ortografia, ferramenta de ortografia, o Google nos sugere algumas palavras que ele entende que não estão corretas, sugere que possamos alterá-las, ou que nós possamos ignorar, ou que vamos adicionar ao seu próprio dicionário, para informar para o Google que aquela palavra é válida, podemos também usar a ferramenta de pesquisa, o Google nos abre uma janela, para que nós possamos pesquisar sobre informações que vão contribuir para o nosso documento, já abre essa possibilidade de ser feito diretamente aqui dentro da ferramenta, podemos também, temos também o recurso de contagem de palavras, ele é bem interessante, pois permite naqueles documentos que nós temos margens, nós temos quantidade máxima, por exemplo, de palavras num resumo de um texto, ou quantidade máxima de páginas ou de caracteres, ele vai nos informar para que nós possamos ter esse controle, por exemplo, um artigo que você vai publicar, enfim, sempre existem essas restrições que você deve respeitar. Temos um recurso bastante interessante que é a digitação por voz, vou ativar aqui, ferramentas de digitação por voz, clica aqui para falar, eu vou abrir um espaço aqui no texto, e vou falar, vou digitar o primeiro parágrafo igualzinho aqui, vamos lá, vamos fazer, clica aqui para falar, o objetivo principal deste trabalho de pesquisa é buscar na fundamentação teórica, um modelo de comunicação entre atores, responsável por orientar uma alta performance na gestão de cursos, em um processo educacional baseado na metodologia de ensino à distância. percebam que ele tem uma boa eficiência em relação à tradução, à leitura do que eu vou ditando para inserção no texto. É claro que depois a gente precisa fazer uma revisão para colocar uma vírgula, tirar alguma coisa, acertar algum outro ponto, mas eu considero um recurso bastante interessante. Temos também aqui, a tradução do documento, vou apagar esse parágrafo aqui, que foi acrescentado pela ferramenta de inserção de texto por voz, O recurso de traduzir o documento também é bastante interessante. Clico aqui, escolho o idioma, vamos escolher aqui, por exemplo, alemão, clico em traduzir, ele vai abrir um novo documento, cópia do anterior, porém em alemão. Está aí o texto, vou fechar. Uma outra tradução bastante comum é a tradução para o inglês. Então aqui, vamos escolher a opção em inglês. Está aqui. Claro que precisamos revisar, para ver se não tem nenhuma frase sem sentido ou alguma outra inconsistência. Claro que todos os textos traduzidos precisam ser revisados. Bom, para terminar o menu ferramentas, vamos observar a opção preferências. A opção preferências, aqui eu deixo marcado usar aspas, curvas, detectar links automaticamente, detectar listas automaticamente, são opções que eu posso manter, que eu acho interessante. Também tem itens de substituição automática, por exemplo, se eu digitar 1 barra 2, ele vai sair o meio, que é meio, vai sair assim, ok? Enfim, tem várias substituições que podem ser feitas. Vamos fazer o teste ali do 1 barra 2. Aqui, 1 barra 2. Ele já coloca naquele formato. Está ok? E se eu desmarcar a opção, desmarquei aqui, desativei, o 1 barra 2 é feito no processo normal. Está ok? E para terminar, a inserção de uma tabela. Inserir tabela. Escolhemos aqui, por exemplo, uma tabela 4 por 4. Ou seja, ela tem 4 linhas e 4 colunas. E que eu posso fazer algumas operações, como posso inserir uma linha abaixo, ok? Posso inserir uma linha, inserir uma coluna esquerda, ela tinha 4, agora passou a ter 5 colunas. Posso excluir a linha, clico dentro, de novo, excluir linha, apagou mais uma, ok? As tabelas são bem interessantes e bem simples de serem trabalhadas para a organização do nosso texto. Ah, tem também os complementos. Tem um complemento bastante interessante, são acessórios do documentos Google. Vou instalar um complemento, o que é bem interessante, é instalar complementos. Tem vários complementos. São adicionais. São ferramentas que você pode acrescentar ou não ao seu documentos Google. Tem de vários tipos. Tem relacionados a educação, negócios, produtividade, social, comunicação, utilitários. Complementos. Tem um interessante que é esse aqui, Open Clipart. Ele é grátis. Vou clicar aqui, certo? Clico aqui no Grátis. Ele me informa algumas coisas, algumas informações que ele vai precisar. Clico em Permitir. Pronto. Ele já aparece aqui, ó. Complementos. Já tem o Open Clipart. Procurar um Clipart. Aparece aqui do lado. São figuras, né? Que você pode utilizar no seu texto. Essas aqui são bastante... São as mais utilizadas. Posso clicar aqui, ó. Certo? Já venho para cá. Certo? Clico aqui. Já venho para cá. Então vai enriquecer seu texto com uma série de figuras, enfim. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês no curso. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado pela atenção.